Eu juro que venho a casa todos os dias a esta hora para dormirmos uma cestinha. Pode ser? Vá lá. Manda-me embora de vez. Eu juro que... Sério? Eu pensei que isso nunca fosse acontecer. Por veres o quanto eu gosto de ti. O quanto gostas da Sofia? Ai, eu estou-me nas tintas para a Sofia, mas sei lá, ela é tão... Tão brega. Cheira a cebola. E as unhas? Já viste as unhas dela? Para mim até podias cheirar a rosas. Eu não me importo, porque eu sou o dono da primavera. Não, não és dono, nem patrão. Mas pronto, como és patrão das canceladas com cara de má, que está a doer o dono por ti... Deixa lá em paz, deixa-se sonhar. Pelo menos enquanto sonha. Sempre limpa melhor. Olha lá. Tu não tens aquela tara... De apalpar rabos a empregadas, pois não? Rabos? Sim. Qual rabo? Este rabinho? O tempo não levou a saudade de ti... Eu não quero mais viver sem ti. Não quero. Vem partir... São noites sem dormir... Perdido por aí... Eu não quero viver... Se não estiveres aqui... Eres tão bonita. Sou. E tomei banhos sozinha, já viste que desperdício. Eu prefiro ficar assim, não observar-te. Onde é que andaste? Fui à praia com as minhas amigas. E tu? Fui ao consultório, preparar as aulas para amanhã. Não me sentia muito inspirada aqui em casa. Porquê que nunca me deixas assistir às tuas aulas? Eu adorava. Porque ias desconcentrar-me e ias-me roubar toda a atenção. Não, isto é sério. Porquê que inventas sempre desculpas? Tens vergonha de mim? Só se for de orgulho. Tu és a vida mais bonita do mundo. E és minha. Eu não sou de ninguém. Sou livre. Já te disse. Mas é de livre vontade que tu te dedicas a mim e eu a ti. Ainda pensas na tua ex-mulher? Nesse divórcio que nunca mais acaba. Infelizmente a justiça em Portugal é lenta e os processos são demorados. Pensei que em Portugal isso funcionasse a todo o vapor. Já não sei onde é que diz. Bom, não é um pedaço de papel que vai fazer a diferença. Não interessa não. És só o meu. O meu coração. É só o teu. Não tenho dúvidas. Acho bem. Porque se algum dia me traízes eu não respondo por mim. Mas o que é que fazias? Eu quero todos por nós. Matava-te. Ia ser uma morte muito, muito lenta. Aportava-te o pescoço. Até perderes os sentinhos. E depois, quando acordássemos... O que é que fazias?